Mas agora é sério, cadê meu fone de ouvido? Amor, não sei! Você roubou? Ah, eu roubei! Não! Você cagajou, é porque mentiu. Você escondeu ele de mim. Gente, não sei. Será que ele tá no meu p***? Eu tô gravando! Tá no seu p***? Eu, eu, eu! Oi, eu sou a Maria. E você está no Maria Cabela Jardim. O vídeo de hoje vai ser sobre custo de vida na Irlanda. Eu vou falar pra vocês todo o dinheiro que eu gasto por brincadeira. Mas é sério, eu vou falar pra vocês a média de valores, né? Bem certinho o que é que eu gasto. Alimentação, aluguel, energia, água. Anyway, tem mais coisas que agora eu esqueci. Internet. Então fica até o final do vídeo que a gente vai passar por todos esses valores. Agora que eu caí a ficha, né? Vou abrir minha vida financeira pra vocês. Viado! Então agora que a gente tem em maio, fez três anos de Irlanda. Tem três anos que a gente mora aqui. Eu já tenho uma base bem certinha dentro da minha cabeça dos valores que a gente gasta. Também peguei os extratos aqui de alguns cartões pra poder fazer as contas certinho e não passar a informação errada pra vocês. Então bora que eu acho que esse vídeo está muito interessante e vai servir pra vocês terem uma noçãozinha. O salário mínimo aqui na Irlanda é 1.656,20 euros, tá? Isso nós estamos falando de salário que hoje é julho de 2020. Só porque se você estiver assistindo esse vídeo muito lá na frente e estiver desatualizado, não briguem comigo, estou gravando em 2020. E o valor da hora trabalhada, porque muitas pessoas trabalham por hora, é 10 euros e 10 centavos, se eu não me engano. E, geralmente, quem trabalha por hora recebe por semana. Primeiro gasto, alimentação. Agora, durante a quarentena, a gente ficou, tipo, muito em casa, não saía de casa pra comer absolutamente nada, até porque estava tudo fechado, a não ser os deliveries. E aí eu peguei todos os valores que a gente gastou em supermercado no mês de junho desse ano, que foi um mês que a gente não pediu absolutamente nada fora, a gente só comeu coisa que a gente comprou no supermercado e cozinhou aqui dentro. E vou olhar aqui na colinha. Deu 324,38 euros. Isso um mês de alimentação pra duas pessoas. Pra mim e pro meu marido. Mas, geralmente, é isso que a gente gasta mesmo aqui em casa, por volta de 300, 350 euros por mês, pra duas pessoas. E, assim, a gente come de tudo, a gente compra de tudo. Nesse valor também está contando as cervejas, os vinhos, e gastos considerados superfluos, né? Que a gente conseguiria viver sem, se tivesse uma situação de economizar muito. Então, eu estou realmente falando os valores que eu gasto pra você, e não o valor que... Ah, meu Deus! Então, a Maria falou que ela gasta 350 pra duas pessoas por mês. Então, eu vou colocar a metade disso como sendo o que eu vou gastar por mês. Não, talvez você vai gastar menos do que eu. Inclusive, me dê uma ideia agora. Deixe nos comentários se vocês querem vídeos específicos de cada supermercado. Porque aqui, a gente tem quatro supermercados que são os que eu mais compro, né? Tem vários outros, mas os que eu mais compro é Audi, que na minha opinião é o mais barato. O Lidl. O Adunes, que é considerado um shopping um pouquinho... Um shopping não, um supermercado um pouquinho mais de luxo. Só que tem muitos itens lá que é mais barato nos outros supermercados. Então, depois que você tá aqui e você começa a acostumar com as coisas, você já sabe o preço, o melhor preço de cada ingrediente, de cada item, sabe? Em cada supermercado. E o supermercado Tesco, que é um supermercado super famoso, que tem tudo quanto é lugar aqui e que tem preços bons também. Uma dica pra você economizar, e eu posso abordar isso bem detalhadamente no vídeo sobre supermercados, se vocês quiserem, deixem nos comentários, é que os supermercados daqui, assim como no Brasil, acho que o Brasil também tem isso, eles têm alguns produtos da marca do supermercado. Então, leite de coco, por exemplo, que a gente não tá consumindo leite de vaca aqui em casa mais. Leite de coco é uma coisa que uma garrafa de uma caixa de um litro custa 1,50 euros na Dunes, da marca Dunes. Então, se você comprar produtos da marca do supermercado, você economiza, tipo, muito, e a maioria das vezes a qualidade é ótima. Vai ter um produto ou outro que a qualidade não é tão boa, mas aí você vai testando. Por exemplo, o leite de coco em outros supermercados, ele passa de 2 euros. Ou seja, vale a pena você ir olhando essas marcas de supermercado, por exemplo, vai no Tesco, compra um produto da marca Tesco, que você vai ver diferença de preço aí. Acho que eu fui um pouco confusa, mas eu espero que vocês entendam. Uma coisa que eu acho muito cara aqui é carne, principalmente se você comparar com o Brasil e tal, sem converter, comparando mesmo ali a média, eu acho carne bem caro, e é uma coisa que a gente não consome mais aqui em casa. Porém, se você consome carne, não estou te julgando nem nada, só vou te dar uma dica aqui, o supermercado polonês, geralmente, geralmente não, sempre tem o valor do frango bem mais barato que outros supermercados. Então, se você é uma pessoa que ingere carne e gosta de um franguinho e está querendo economizar, quando você chegar aqui na Irlanda, ou se você já estiver aqui na Irlanda, procure os supermercados poloneses, aqui no centro mesmo tem uns dois, e o frango é tipo quase metade do preço, fica a dica. O segundo caso que eu vou falar com vocês é o valor de internet. Aqui nós usamos a operadora TREE, tem outras operadoras, mas eu não vou saber falar para vocês, desde que a gente chegou a gente usa a TREE, e tipo, é ótimo, nunca tive problema com eles, e custa 20 euros para cada celular. Então são dois celulares, o meu e o do Shell, e fica 40 euros por mês de internet. Por mês não, perdão. De 28 em 28 dias, fecha o ciclo. Então de 28 em 28 dias você tem que pagar 20 euros de internet. É uma internet para celular ilimitada. Quando eu falo ilimitada, é ilimitado mesmo. Nos nossos primeiros um, quase dois anos, a gente não tinha internet aqui no apartamento, wi-fi. A gente usava só a internet do celular. Então eu trabalhava, eu roteava a internet desse meu celular para o meu computador, e eu trabalhava, tipo, respondendo e-mail, subindo vídeo para YouTube, fazendo tudo. À noite a gente ia descansar, assistia Netflix, baixava filme, assistia tudo. E a internet normal, muito melhor que as experiências de wi-fi que eu tive no Brasil. Eu odeio fazer essa comparação e ficar falando, ah, o Brasil é ruim, aqui é melhor. Mas nessa questão de internet eu tive experiências horríveis no Brasil. Deixa aí nos comentários se você já viveu algo parecido. Eu tive muito problema com algumas operadoras aí. E, nossa, trauma. E aqui eu nunca tive problema, a internet literalmente ilimitada por 20 euros a cada 28 dias. Por que que eu estou falando isso tão detalhado para vocês? Porque você não precisa de wi-fi na sua casa. A gente trabalhou muito tempo só com a internet do nosso celular, então já é uma coisa que você pode economizar. Caso depois que você chegue aqui, você esteja confortável, e fale, não, eu quero wi-fi na minha casa sim. É, custa 45 euros por mês o serviço de wi-fi para você colocar o modem, e aí funciona igualzinho no Brasil. Eles vêm, instalam o modem e tal, e você paga por mês o boleto. Beleza? O próximo gasto que eu quero falar para vocês é o gasto de energia elétrica. Aqui no apartamento que a gente mora, onde a gente está alugando agora, é cobrada de dois em dois meses. Pelo que eu vi conversando com amigos e outras pessoas que moram aqui, parece que isso é normal, é padrão cobrar energia de dois em dois meses. Só que o valor de energia, ele tem um truque. Ele varia muito para cada tipo de casa. Por quê? Porque cada casa, ela tem um tipo de aquecimento de água, e um tipo de aquecimento de ambiente. Aquecimento de água, por exemplo, o chuveiro da casa pode ser elétrico, ou pode ser como o caso aqui do nosso apartamento, boiler, né, que é uma estrutura grande assim, do chão até aqui mais ou menos, onde a água fica ali dentro, e aí eu deixo no automático, né, uma vez por dia ele vai ferver aquela água, e aí a gente tem água quente o tempo todo. Essa água quente é usada para lavar louça, para lavar roupa e para tomar banho. E existem as casas que já não usam essa água para tomar banho, né, o chuveiro elétrico. Outra diferença que tem são os aquecimentos das casas. A nossa casa, por exemplo, os aquecedores são elétricos, mas tem aquecimento a óleo, aquecimento a gás e o elétrico, não estou lembrando mais se tiver outro, mas tem vários tipos de aquecimento, e isso gera um gasto de energia diferente. Como o nosso apartamento é um modelo muito antigo, os aquecedores eles gastam muita energia, e é uma coisa que a gente precisa usar quase o ano inteiro aqui na Irlanda, menos no verão, é mais desnecessário e tal, mas no inverno a gente usa muito. Então outra coisa que você precisa estar em mente em questão do valor da energia é as estações do ano, a sua energia vai variar bastante, porque no inverno você vai usar aquecedor o tempo todo, dia e noite. Um truque que eu fiz para economizar, inclusive tive outra ideia de vídeo, deixe nos comentários se vocês querem que eu fale sobre os tipos de aquecedores portáteis, é essa dica de aquecedor portátil. Como o nosso apartamento é um modelo muito antigo, e gasta muita energia usando os aquecedores que já vieram instalados no apartamento, eu comprei um aquecedor portátil, e aí eu ando com ele comigo pelo apartamento, e eu só aqueço o ambiente em que eu estou na hora. Esse tipo de aquecedor que eu escolhi, tipo, é muito mais barato do que o elétrico, e a gente conseguiu economizar uma energia bem bacana, e não passa frio né, a gente continua conseguindo se manter aquecido de maneira legal. Tem algumas casas também que usam energia pré-paga, mas eu não sei explicar para vocês como funciona, porque eu nunca vivi essa experiência. Amigos que já moraram nas duas situações, energia elétrica aqui no apartamento, e energia essa pré-paga né, que você vai colocando dinheiro nela para depois usar, disseram que essa pré-paga ela é bem mais cara, a diferença no final do mês é alta, e eles não acharam interessante. Outro truque interessante sobre energia elétrica, é que algumas companhias elétricas, elas tem uma diferença de gasto de energia durante a madrugada, ou seja, você pode colocar como o boiler que eu falei para vocês, o meu aquece automático, se eu colocar para ele aquecer a água de madrugada, ele vai gastar menos energia para aquecer aquilo ali. Se você tiver paciência também de colocar roupa para lavar nesses horários, e no inverno você colocar o aquecedor mais quente nesses horários, depois aliviar e manter o aquecimento o resto do dia, são estratégias que você consegue dar uma diferença boa aí no gasto de energia da sua casa. Então resumindo, os valores de energia aqui para o nosso apartamento é um apartamento de um quarto né, e são duas pessoas que moram aqui. Na época do inverno dá aí uns duzentos, duzentos e poucos euros a cada dois meses, e quando não é inverno né, a gente não está usando aquecedor tanto, ou quase não está usando, fica por volta de cem euros aí a cada dois meses. O próximo gasto é água. Aqui na Irlanda não existe conta de água, você não paga a água, ou seja, você vai ter o fornecimento de água na sua casa e porém não existe uma conta por isso. Se eu acredito, se eu não me engano, o país inteiro é assim. Mas a certeza absoluta é que aqui em Dublin e nos condados ali em volta não paga a água, então é um benefício da Irlanda, você não vai ter esse gasto, esse custo. O próximo custo é o custo com o lixo. Como a gente mora em apartamento, nós não temos esse gasto né, meio que está incluído ali no aluguel e a gente quando vai descartar o lixo, a gente descarta o lixo junto com o lixo do prédio, leva lá para a garagem e descarta, e é isso, a gente não tem esse custo. Porém, se quando você for mudar para cá, você for morar em casa, você vai ter alguns custos com o lixo. E existem algumas manobras para você economizar essas taxas de lixo, como por exemplo, reciclar da forma certinha, seguir algumas regras com as sacolas, biodegradáveis, etc e tal, não vou entrar em detalhes porque eu não tenho propriedade para explicar para vocês, mas se for do interesse eu posso fazer um vídeo sobre isso, eu pego alguém que já viveu isso para poder explicar para vocês. Porém, como esse vídeo são as minhas experiências de gasto, eu nunca tive gasto com lixo, então não vou poder falar para vocês. Mas saiba que se você tem essa diferença de gasto entre morar em casa e morar em apartamento. Foi bem pouco, só que existe essa taxa e eu quero que isso esteja na mente de vocês aí na hora do planejamento. O próximo gasto que eu quero falar para vocês, o próximo custo é o aluguel. Esse sim é um custo que todo mundo reclama porque é extremamente exorbitante, aqui na Irlanda realmente é muito caro o aluguel e as casas não são tão boas para poder justificar esse valor elevado. Para vocês terem uma noção, um estudante por exemplo, 99% deles dividem casa com outros estudantes para poder ficar mais barato. E é normal pagar 350, 400 euros por mês para você ter uma cama de solteiro num quarto que vão ter outras pessoas dormindo no quarto também, fora a taxa de internet, taxa de energia, etc e tal, que é dividido pela quantidade de pessoas na casa. Então é nesse nível, é muito caro o aluguel. Nós nunca dividimos casa, então eu vou falar as duas experiências de moradia que a gente teve aqui. Assim que a gente chegou na Irlanda, a gente morou num estúdio. O que é um estúdio? O estúdio é um apartamento muito pequeno que não tem divisões entre eles. Então a sala, a cozinha, o quarto, vai ficar tudo ali, tudo junto misturado e a única coisa que vai ter parede e portinha para separar é o banheiro. Então é literalmente um quadrado bem pequenininho e aí vai estar tudo ali com o banheiro. Isso é um estúdio. Nesse minúsculo estúdio, porque eu e o Sheldon são super altos, sabe? Então imagina duas pessoas grandes num negócio desse tamanzinho, gente. Ai, que fase difícil. A gente pagava 280 euros por semana. O que significa, se um mês tivesse 5 semanas, ia ficar 1.400 euros por mês para morar nesse negocinho, nesse tamanho. Eu sei que é absurdo, mas é comum e é isso que você vai enfrentar quando você chegar aqui. Inclusive, eu estou lembrando que agora, nesse prédio, nem tinha máquina de lavar dentro do estúdio que a gente morava. A gente tinha que usar uma máquina num quartinho comunitário do prédio que tinha várias máquinas, várias não, duas máquinas de lavar. E aí a hora que você colocava sua roupa lá para poder rodar, você colocava as moedinhas lá, apertava o botão e lavava sua roupa. E aí você tinha que ficar esperando sua roupa ficar pronta ou abandonar elas lá lavando, voltar, depois pegar para descer. Ah, era um desconforto total. Existe esse tipo de realidade também, por isso que eu estou falando. E a nossa segunda experiência, que é atual esse apartamento aqui, é um apartamento de um quarto. Ele é espaçoso. Tipo, é pequeno, mas comparando ao que a gente viveu lá no estúdio, gente, esse apartamento aqui é maravilhoso. E um apartamento aí de um quarto, médio, porque não existe apartamento grande, né? Os que existem devem ser caríssimos. Um apartamento médio, né? Médio, pequeno, de um quarto, é por volta de 1.500, 1.600. E é muito normal você achar 1.800 até 2.000 euros no apartamento nessa condição. Depende do quão novo ele estiver e depende da localização, né? Então tudo isso conta aí para você saber a hora... E a hora não. Ou mais ou menos a média do valor de aluguel. Lembrando que, por lei, o landlord, né? Que é o dono da casa, ele pode aumentar o aluguel 5% por ano. Então essa é a vantagem de você conseguir, se você conseguir, né? Vamos torcer, alugar uma casa um pouco mais barata. Porque aí você vai ficar naquele contrato ali que só vai aumentando de 5%, 5%. Se você já alugar caro, vai só aumentar cada vez mais. Então fica de olho nisso. O próximo custo que eu quero falar para vocês é transporte. E assim como no Brasil, você precisa fazer uma continha aí na sua cabeça de que se você conseguir morar perto de onde você estuda e perto de onde você trabalha, você vai evitar esse custo. Eu, por exemplo, eu faço tudo literalmente a pé. Eu quase não uso transporte público. Mas vamos listar aqui os gastos, quanto que custa mais ou menos o transporte público para vocês poderem ter uma noção na cabeça de vocês. Existe um serviço público de bicicleta que é o Dublin Bikes. Inclusive vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo aplicativos essenciais para você que mora aqui em Dublin. E nele eu explico direitinho como que funciona essa Dublin Bikes, como que você usa, como que você pega, como que você devolve. Que são bicicletas públicas espalhadas pela cidade que você pode utilizar. Eu uso muito, é ótimo, custa 25 euros por ano e ó, salva a mão. De transporte público nós temos o Luas, que é como se fosse um trem de baixa velocidade, né? Como se fosse um bondinho. Temos os ônibus, que são aqueles ônibus que com certeza vocês já devem ter visto aí em foto de dois andares e tal. E temos o Dart, que é o trem que faz o trecho do norte ao sul da Irlanda. Então são esses três serviços e agora vou falar mais ou menos as tarifas deles. O Dublin Bikes é a forma mais barata de você transitar, sendo que a taxa dele pode chegar no máximo até 3,30 euros. Eu falo isso no máximo porque a taxa de ônibus aqui é cobrada pela quantidade de trechos percorridos. Então quando você entrar no ônibus e aí você avisa o motorista até onde que você vai, o ponto que você quer descer e ele calcula mais ou menos e cobra do seu lipcard, que eu já expliquei aqui no vídeo o que que é, que é o cartão, né? Que você usa para pegar transporte público. Ele calcula para você. Lembrando que estudante tem desconto. Então o estudante ele consegue usar quanto transporte público ele precisar por 20 euros por semana. O Dart, que eu falei para vocês que é o trem, ele é uma das formas mais caras de transitar aqui na Irlanda. E o máximo que poderá ser cobrado é 4,90 euros. Ele também é cobrado por trecho, mas na verdade o trem eles chamam de zonas, né? Então esse valor de 4,90 seria para você trafegar por 6 zonas. Agora o Luas, a tarifa mais alta cobrada por ele é 2,40 euros e isso percorre 5 zonas. E a tarifa mais baixa, né? Se você for, por exemplo, um ponto de um ponto a outro, só uma parada, é 1,54 euros. É o mínimo que você vai pagar para utilizar o Luas. E mais uma vez eu quero lembrar que o lipcard ele te dá várias vantagens e descontos, né? Então com 30 euros por semana você pode usar os 3 transportes públicos, que é o trem, o Luas e o ônibus, quantas vezes você precisar. Então dependendo aí se você acha que você vai utilizar muito o transporte público, tenha em mente que o seu gasto vai ser 30 euros por semana. Que aí você pode andar quantas vezes você quiser usando todas as opções. Hum, que ótimo! Parou de gravar no meu dia. O próximo curso que eu quero falar com vocês é saúde. É um assunto muito delicado. O que eu posso dizer é que nesse tempo todo morando aqui, eu e o Sheldon, nós nunca ficamos doentes. Amém, Jesus! Então a gente nunca precisou ir ao hospital e nem usar o serviço de saúde daqui. Porém a gente bate papo com a galera, né? O pessoal que já usou e tal. E o que eu percebi é que a forma como eles tratam a medicina, não estou falando mal, não estou julgando o país dos outros, o país que eu moro, nada. Eu já falei para vocês que eu não gosto de ficar comparando o Brasil com o Irlanda, porque é bem desconfortável. Mas a forma como eles enxergam a medicina, esses comportamentos de prevenção de saúde, é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, uma vez por ano, quando eu morava no Brasil, a gente fazia aquela check-up, né? Que é fazer todos os exames de sangue, para ver como está a diabetes, para ver como está a colesterol, etc e tal. Aqui eles não têm esse hábito. Se você for ao médico para pedir uma bateria de exames, por exemplo, eles vão te questionar qual sintoma que você está sentindo, se você está doente, por que você quer aqueles exames. E aí quando você falar não, que você só quer saber se está tudo bem, eles vão mandar você para casa. Porque não tem esse hábito de prevenção, o que me incomoda muito. Então a gente tenta ir para o Brasil mais ou menos uma vez por ano, às vezes demora mais, né? Mas sempre que a gente vai no Brasil, a gente faz uma check-up de exames de sangue, essas coisas, para poder olhar isso. Então, por isso eu nunca fui aqui no hospital. Eu sei que, se você for ao hospital, por exemplo, na emergência, Ai, machuquei, eu estou passando muito mal, eu tenho que ir no hospital agora. A área de emergência do hospital, igual no Brasil, você vai pagar uma taxa de 100 euros. E não existe saúde pública. Então, a saúde pública é isso, você vai pagar 100 euros. Se o seu tratamento, o procedimento, o exame que você for fazer fica a mais de 100 euros, o governo cobre, né, nessas situações de emergência. Mas, se você não tiver os 100 euros, o que você vai fazer? Saudade SUS, né? Então, por favor, se esse vídeo foi útil para você, se ele agregou valor para você de alguma forma sobre esses valores, se ele abriu a sua mente mais um pouquinho, te ajudou a ter uma noção dos gastos aqui da Irlanda, compartilha ele com alguém que você acha que vai ser importante esse conteúdo também. Deixa seu like, deixa seu comentário, conta pra mim o que mais que você quer saber, se faltou algum curso, se faltou alguma coisa que eu poderia falar e etc e tal. Eu vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!